Olá minha gente, estamos de volta e com muito prazer e com muita disposição. Nesta oportunidade queria fazer com vocês uma pequena crônica, a que eu daria o nome de O Amor nos Tempos do Corona. Quando Gabriel Garcia Marques escreveu O Amor nos Tempos do Cólera, logo ali nos anos 1980, ambientou seu romance num tempo de peste, final do século XIX, virada para o XX. Mas o escritor colombiano não imaginava que, menos de 40 anos depois da publicação do seu livro, estaríamos de novo no meio de uma pandemia, quem sabe equivalente à peste do cólera. Como se sabe, o cólera matou milhões de pessoas durante anos. O novo coronavírus, em pouco tempo, já deu mostras também de que não está para brincadeira. Hoje são mais de 2 milhões de mortos no mundo. E há, pelo menos, duas similaridades inquietantes entre o cólera de ontem e o corona de hoje. Ambos têm o mesmo período de incubação, mais ou menos cinco dias, e apresentam casos que podem ser assintomáticos, outros moderados e outros ainda fatais. Mas venho falar de amores. Os tempos do cólera, escreveu Garcia Marques, eram tempos de amores contrariados, impossíveis. Basta dizer que a paixão de Florentino Arisa por Fermina Daza, protagonistas da história, perdurou por mais de 50 anos sem que entre eles houvesse qualquer contato amoroso, físico. Nos tempos do corona acontece algo mais ou menos parecido. O contato entre as pessoas ficou difícil por causa da quarentena. Elas têm de ficar em casa e, quando se encontram, precisam manter distância uma da outra. E o diabo é que o amor depende do encontro e, depois do encontro, também do contato. Como iniciar um relacionamento amoroso? Se contato pode significar contágio. Se um simples beijo pode, às vezes, ser fatal. Nesta nova pandemia, a coisa piorou muito para as coisas do amor. Se até há pouco tempo, com a epidemia da AIDS, o contágio se fazia pela relação sexual, agora, por muito menos, até por um trivial toque de mãos, a doença pode se instalar. Os novos relacionamentos seguros devem ser quase que hospitalares. Fico imaginando beijo com máscara, sexo com preservativo e álcool em gel depois de tudo. Sim, ficou difícil para o amor nos tempos do corona. Pandemias devem ter mesmo alguma coisa contra as paixões. E, no vaticínio das personagens de Gabriel Garcia Marques, é assim por toda a vida. Os amores, por natureza, tendem a ser contrariados. E, ao que parece, mais ainda em tempos de pandemia, tempos sem poesia. Mas, dirá o Luiz Fernando Veríssimo, falar em poesia numa hora dessas? Pois é, está na hora de falar em vacina, não de amores e poesia. A excitação da humanidade, neste momento, drenou-se toda para a vacina. A situação ficou tão precária que o mundo deu uma guinada tão grande que o maior desejo das pessoas hoje em dia é tomar uma injeção. Difícil falar em amor e desejo quando a pulsão desejante da raça migrou do prazer da carícia para a dor de uma picada. É, minha gente, como dizem por aí, o mundo mudou e parou. Até a economia mundial, que se gabava de ser dinâmica e não conhecer fronteiras, está devagar, quase parando. Ou seja, sem vacina não tem negócios. E, pelo jeito, nem amores. Ou só amores novo normais. Nos tempos do cólera, o que na verdade separava as pessoas e afastava os amores não era propriamente o micróbio, a bactéria. Eram os costumes, a rigidez ou enrijecimento dos valores. A separação era moral, não era científica, como agora, nesses tempos do corona. Mas, quer num caso, quer no outro, seja moral, seja científica a separação, lembremos sempre daquilo que diz o ditado popular e também os românticos em geral. O amor não conhece distâncias, nem barreiras. E pode ser até que ele não tome conhecimento das novas distâncias da quarentena, nem das barreiras científicas do lockdown. O amor deve ter lá seus caminhos, seja nos tempos do cólera, seja nos tempos do corona. Era isso. Muito obrigado, minha gente. Peço que curtam as nossas publicações no Facebook, na nossa fanpage, no canal do YouTube, para que a gente possa estreitar mais o nosso diálogo aqui. Muito obrigado. Até uma próxima.